Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e vocês estão bem-vindos a um episódio de Dripcraft. Nossa linda série de Minecraft com modos, um Minecraft com processos com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, LaJota PVP vai atrás de um item que me deixa praticamente imortal. Pra quem não sabe, existe um item que ele me dá mais vida, imunidade a poções, a Void e mais um montão de outras coisas. Mas antes, se você quer ver esse vídeo aqui, se está curtindo LaJota Evolução aqui no Drip, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e LaJota tem um recadinho pra vocês. Seguinte, muitos de vocês, assim como eu, jogam jogos no celular e assim como qualquer um, eu tenho vários problemas com isso, como o meu celular ficar sem memória, o jogo travar, ou às vezes ficar com medo de baixar um vírus, ou quem sabe até o celular ficar um pouquinho quente. Sem falar de diversas outras coisas, como eu emprestar o meu celular pra alguém jogar e a pessoa ir lá fuxicar meu Zap, aí não rola, né? E é por isso que hoje estou trazendo pra vocês o Nox Cleaner. Como vocês podem ver aqui no meu caso, eu tenho mais de 1GB de lixo. É só apertar aqui no botão, vou clicar em limpar o lixo e tá pronto. Prontinho, com isso o meu celular já está bem mais leve. E como se eu não fosse suficiente, temos a limpeza profunda, a auto limpeza que limpa automaticamente pra gente, o antivírus que é muito importante e o app lock. Ó, por exemplo, eu vou proteger a minha conta de Minecraft com o app lock. Então, criptografar, ó, vou definir uma senha e com isso já protegi uma Minecraft. E pra melhorar, vamos usar o acelerador de celular pra deixar ele bem mais rápido. Ó, estamos acelerando aqui o Minecraft e já foi. Tá, vamos testar então se funcionou. Vou clicar no Mine. Ó, ele pediu aqui a minha digital, vamos botar a digital e tá lá, liberou. Tô aqui no meu Minezão, bonitão, com a minha conta. Ó, vamos entrar num servidor aqui pra ver se o bagulho realmente acelerou o celular e se tá rápido. Caraca, pior que tem no Band boa, né mano? Tô vendo uma área bem gigante, tem vários players aqui e o jogo tá lisinho. Eu aprovei oficialmente. Então, esse é o aplicativo Nox Cleaner. Se você quiser, vai lá, baixa e melhora seu desempenho no celular pra você ficar chonar. Obrigado por patrocinar o vídeo e é nóis. Passem lá, galera. Link na descrição. E bom, e do último episódio pra cá, pra quem não tá ligado, Mano Lajota fez uma espada que passou de 100 mil de dano. Essa daqui, a Clarence. Que, ironicamente, agora ela tá com 1 de dano. Mas a Clarence funciona mais ou menos assim. Eu posso acumular dano com ela. Por exemplo, ó, essa é a minha farm de espelho de Piglinbrute. Ó, eu defendi alguns poucos ataques dele e a espada já tá com 14 de dano. No meu caso, eu fiquei um bom tempo upando o dano nela junto com o Manapu. E quando chegou a 100 mil, só 100. Basicamente, eu consegui machucar pra caramba a melhor armadura do modpack, que é a do Delete. Que é uma armadura extremamente quebrada. E consigo matar qualquer player que não tenha aquela armadura em um único hit. Então, da hora demais. E bom, e como no vídeo de hoje eu vou atrás da imortalidade, eu tava pensando em evoluir mais uma coisinha minha aqui. Que é o seguinte. Eu tava pensando em botar proteção 5 na minha armadura. E sim, tem como fazer isso. Então, gente, porém, o mob que eu preciso é um Goblin Trader. Porque o Goblin Trader, ele finaliza umas trocas do criativo, eu diria. O Brunin, ele tem uma cópia do Goblin Trader e ele deixa eu usar. Então, deixa eu ver se aqui é o do Nether, porque se for o do Nether, a gente tá feito. É o do Nether, boa. Tá, agora a gente tem que ver esses Goblin aqui e torcer pra algum deles trocar coisa de armadura. Vamos ver. Cara, afiação 7. Pior que esse bagulho da afiação 7 é interessante, né? Aqui, proteção 5. Eu preciso do peitoral e livro de proteção 4. É isso? E a afiação 7, eu preciso de 7 cabeças de dragão. Ah, fechou, bora lá. Tá, fiz aqui ó, 4 peitorais diamante pras 4 peças de armadura. A espada de diamante e as cabeças de dragão. Agora, sobre o livro de proteção 4. Eu vou ter aqui, deixa eu ver. Eu tenho muito de proteção 3. Ótimo, tá bom. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ligar a farm de XP, vou pegar uma bigorna e bora juntar esse livro. Então, proteção 4, proteção 4, proteção 4 e proteção 4. Boa, temos XP. Tá, vamos lá, vamos lá fazer as trocas. Aqui, afiação 7. Mano, que encantamento da hora, que encantamento da hora. E aqui, proteção 5, né? Então, proteção 5. Olha, eu só troco uma vez. Bom, tudo bem. É só a gente espanar mais alguns até dar certo. Bora lá. Proteção 5 aqui de novo. Boa. Opa, outro aqui, proteção 5. Boa. É só que tá faltando um livro de proteção 4 aqui, né? Bom, tudo bem. Vou fazer outro, daí eu vou trocar com a calça. Agora, nós temos 4 peças de armadura com proteção 5. Na teoria, é só eu vir aqui, pegar esse proteção 5 e vai funcionar. Funcionou! Então, deixa eu extrair mais alguns aqui, né? E agora, a nossa armadura está completa com proteção 5. Isso é legal. Agora, a questão é, a espada vai dar? E se der, eu vou pegar só a fiação, porque durabilidade nem me importa, na real. Tá, fiação 7. Vamos ver se vai dar aqui. Vai dar muito caro, né? Tá, existe uma máquina que ela aplica encantamento. Se eu não me engano, o Mano Knight tem, deixa eu ver. Mano, se funcionar, vai ficar muito da hora. Tá, é a Enchantment Applicator. Eu boto aí minha espada e o encantamento que eu quero. Acho que não funciona bem assim. Bom, uma alternativa é eu apenas desencantar minha espada e encantar de novo. Por que não? Ó, eu posso vir aqui, olha, no meu sistema do Applied e pegar esse HD. Aí, não vai ter mais nada, porque todos os meus encantamentos são só nesse HDzinho aqui. Então, se eu tirar ele, pegar minha espada e jogar aqui, eu vou arrancar tudo o que tem nela. Só que vai demorar um pouco, obviamente, né? Pronto, extraí todos os encantamentos dela. O único problema é que eu esqueci de desligar o lixo, então eu joguei ela fora. A parte boa é que pra fazer outra Morgan é bem fácil, na real. No nível que eu tô já do game, é coisa de fazer em dois palitos. Exemplo, ó, vou pegar um livro de Afiação 2 aqui do Mano Poo. Pronto, Afiação 2 na espada. Pego um diamante sintonizado, vou pra minha área de exploração, dropo a espada, peguei a Calibur. Aqui em casa, pego o ossinho do Dungeon Gear, ligo com o direito, acabo com o lobinho e pronto, Morgan. Coloco uma Eterna Estela nela pra ela ficar indestrutível, pego a alma de Aldeão e mudo aqui de Piglin Brabo pra Aldeão. Ligo o spawner, e agora eu só fico clicando aqui, vendo o download vai de 7. Na real, pra agilizar o processo, eu posso só vir aqui, olha, botar um bloco. Olha, e aí, LG? E aí, dan, 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 dan. O cara tá com uma vassoura tunada, mano, que que é isso, Dan? Vassoura tunada? É a minha moto, rapaz. É a vassoura do Harry Potter lá, só que de outra, de outra gangue lá, gangue azul. Não, que isso? Não, Nella, dá um grau, dá um grau. Um grau? Um grau? Não, 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 não. Eu vou vomitar, não, eu vou vomitar. Não! Cara, eu tô fora, eu tô fora, eu vou passar mal. Ô, na real essa moto é muito da doida. Se liga só, peraí, peraí, olha só. Tá vendo essa árvore aqui? Isso não é obstáculo pra minha moto. Se liga só. Ela sobe. Ela sobe que nem uma aranha, isso aqui. É mó esquisito. Que moto doida, cara. É muito doida. Cuidado, cuidado, cuidado. É, ela tem um sistema de defesa aí, não sei o que tem. Ó, tá vendo esses grampeadores aí? Nossa, mas eu sou ofensivo pra ela? Caraca, que da hora. Eu não sei, tá batendo muito forte? Como é que tá isso aí? Não, é fraquinho, né? Dá pouco dano, dá pouco dano. É muito esquisito, olha só que viagem. Cara, muito da hora ela, eu gostei demais. Na verdade, eu queria ver qual moto é mais rápida. Essa aqui ou aquela outra que a gente... Que eu sei que você gosta também. Ô, falando nisso, você achou a sua moto? Ah, cara, sinceramente eu desisti. Até adquirir uns novos elementos aqui, como você pode ver, né? Entendi, você quer pegar um desses aí pra apostar corrida ou você quer pegar a minha lá? Ah, vamos pegar a sua moto, já que daí fica duas motos. Tá, beleza, tá, beleza. Vamos lá então pra parte lá da pista? Vamos, vai. Randa, 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 randa. O legal dessa moto aqui também é que ela dá uma planada, ó. Uh, alegou a galinha então, né? Tá bom. É, melhor comparação, né? Fala aí. É, tá bom, né? Pega ali, vamos ver. Ah não, os negócios continuam te atacando. Ah não, eu sou amigo, parei, parei. Ué, chega aí, chega aí. Vamos ver se a gente... Espero que não te ataque na outra moto, que senão vai quebrar a moto. Pior que tá atacando. Vai, LG, corre, 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 LG. Vai, 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 vai. 3, 2, 1, vai. Ok, só... Ah, no... Eu, eu alcanço, mas no grau você sai mais na frente, ó, hein? É, o grau é poderoso. Vai, 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 corre, 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 vai. Ó, vou sem grau agora. É, mas eu tô usando o dash aqui pra poder ir mais rápido. No dash? Mano, você vai morrer, mano? Vou morrer, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A minha moto tem vontade própria. A moto é rodosa. É, tá louco, véi, bate todo mundo em volta. Você tá doido? Não, não, é louco. Você quer andar com ela aqui? Pega ela aqui. Pega ela aqui pra você andar pra você ver. Ó, você vai notar que ela tem umas barrinha embaixo. Quando enche, você aperta no CTRL, você gira. E quando você aperta espaço, ela dá um dash. E ela consegue planar daí no dash. Tá, agora vamos fazer a corrida ao contrário aqui dentro. Ninguém bate ninguém. 3, 2, 1, vai. Foi! Aperta espaço, aperta espaço. Segura no espaço. Uh, vai ficar mais rápido. Isso. Muito mais rápido. Ela chega a ser mais rápido que essa aqui. Como tá aí atrás, né? Ah, não vale, não vale. Achei fácil. Ah, então foi boa a comparação, LG. Acho que minha carenga tá valendo, hein? Tá maneiro, hein? Tá maneiro. A defesa dela agrega bastante também, né? É. Imagina ela fazer isso aí no meio dos monte de mob só dando drift e matando os mob. É, ou ficar parando na base do Bruninho girando mesmo. Pode ser, pode ser. Também é bom, né? Valeu aí, mano. Valeu por me ajudar a testar. É nóis. Aí, galera. 98 de dano, então. Boa, temos dano infinito novamente. Meu Deus do céu. Tá. Agora que a gente arrumou nossa Morgan e colocamos de novo nela aqui, ó. Sem de dano. Vamos começar colocando o afiação sete, obviamente, né? E agora eu tenho uma print aqui com todos os encantamentos que eu coloquei na ordem certa para não colocar nada errado. Bom, esses são os encantamentos que eu quero colocar logo de cara na espada. Tá, vamos deixar a farm de XP rolando aqui. Boa, terminamos e tem tanto encantamento que nem cabe na tela. Bom, deixa eu ligar o spawner que eu não preciso mais de XP agora, né? O único problema é que veio o encantamento de abelha agora. Esse Buzz B. Não gostei dele, não, sinceramente. Mas tá aí, boa. Agora que a gente já fez isso aqui tudo, vamos ver como que faz para conseguir o nosso item da imortalidade. Ele vai ser da hora. Mas antes, o Mano Fora Vim deixou a gente fazer o que quisesse com ele por dinheiro. E eu fui alacalhar, vocês me conhecem, né? Então eu vou deixar para vocês verem o take do Fora Vim que foi legal. Então, Lajota, você já fez isso. E aí? Você veio trocar anel? Não, não. Eu tenho interesse no bagulho de cinquentão por 10 minutos. Ó, o cinquentão, eu posso fazer o que eu quiser. Você vai fazer o que eu quiser por 10 minutos, correto? Sim, mas eu não sou. Tipo assim, você vai fazer um acordo comigo, entenda? Não é como se fosse, ah, cinquentão, pronto. Agora sou seu e você manda de streaming a ilha, velho. Tá, não. Então você pode aceitar ou negar, né? É, tô vendendo o serviço, velho. Tá bom, então eu gostaria de contratar o serviço ali por cinquentão. Nesses 10 minutos que você vai estar trabalhando para mim, você vai fazer um gatunete na sua bateria de energia infinita, para mim, que você nunca pode destruir. Nunca, sem limite de energia, passando a quantia máxima. É cinquentão. Caraca, o cara é... O cara é... Cinquentão gatunete da minha bateria gigante, velho. Sem limite, se você não pode ficar trocando de outra bateria para não ficar sem energia. Tem que ser um negócio justo, honesto. O cara vai fazer uma bateria gigante roubar toda a minha energia. Eu não pensei nisso, mas você... Ó, você que dá ideia. Você que dá ideia aí, ó. Caraca, olha, se você quiser por cinquentão um gatunete... Não, ó, eu fecho uma coisa. Hã, hã, hã. O que dizer? Qual é o seu plano? Me fala. Só que você não pode fazer uma bateria gigante. Você não pode, propositalmente, roubar toda a minha energia. Pode usar para as suas marcas, essas coisas, tudo aí à vontade. Mas, tá? Então eu vou ter acesso a sua energia, a sua bateria super tunada. Que você não vai mudar essa energia de lugar até o final da série, né? Até o final da série. Mas sua bateria passa bastante energia, né? Tá, ultimate, ela passa tudo. Eu não sei se eu tô fazendo um bom acordo. Opa! Opa! Não sei muito com máquinas não, né, velho? Aceitou, aceitou, já era. Vamos lá? Nossa, velho, eu tô me vendendo literalmente nesse vídeo aqui, mano. Minha dignidade indo pro ralo. Já era. Será que te acabei de pegar? Tinha pegado o teletinho lá. Mano, você não tem noção lá, Jota. É porque eu acho que eu não contei pra você. Mas, basicamente, eu fiz um gato em todo o mundo do servidor. Eu não vou especificar nomes, que é pra não ficar feio pra mim, mas é todo mundo, tá? Então, meio que agora você tá com a internet, o servidor inteiro, pra você. Mano, se eu te falar que se você acha que você é sujo, eu sou mais ainda. Eu sabia que você tinha feito isso, então eu só quis pegar o trabalho que você vai pagar pelos crimes no futuro. Só tô me aproveitando do resultado. Tá, beleza, beleza. Já conectei aqui o bagulho. Tá, beleza, Lajota. Já acabei de ir na minha base ali e consegui pegar a internet. Já deixei tudo certinho. Vamos lá na sua casa instalar o gato? Ah, beleza. Você vai me dar acesso a alguma rede de internet, então? É, no caso eu vou conectar lá na tua base, vai tá bonitinho e depois você puxa os fios, faz o que você quiser com ela. Ah, fechou, fechou, fechou. Você pode até, se você não quiser, tipo, depender sempre desse ponto de gato que eu vou instalar, jogar a tua internet com outro gato e espalhar pela tua casa. Ah, eu faço o gato do gato, então, né? Do gato, do gato, do gato, do gato, do gato, no caso. Tô com muito medo, isso pode dar tão errado de várias formas, mano. É a minha única fonte de renda, viu, Lajota? Toma cuidado que você não acaba com o dinheiro que alimenta uma família, velho. Não, pera aí, vamos colocar até na minha sala de máquinas que eu nunca mexo pra não dar problema. Desce aí. Tu foi esperto aí, velho. Esse daqui, põe nesse daqui. Aqui é que você quer ter toda a tua internet, né? É, exato. Atualmente tá passando 106k FR. É, tá bem interessante esse gato que eu fiz, né? Você já tava com gato no gato, né? Tu acha que eu já tava? Tá bom, Lajota. Por cinquentão, você tem acesso. A Gato Nerd do Forever já tá passando 3.8. MEGA FE! O que que tu tá consumindo? Calma, é só as máquinas daquilo, tá? De cima não. Aqui é o Tesseract que tá cheio. Mano, você tem energia cósmica em philomenais. E você ainda tem mais minutos aí, Lajota. Ah, tenho mais tempo aí pra pedir mais coisas, então é só um pedido. Eu não botei. Calma aí, eu não botei. Deixa eu botar um cronômetro. Vai. O tempo tá passando, ó. Eu vou te contar aqui quatro minutos, tá? Quatro minutinhos? Tá bom. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vem a cena da minha base. Que a gente tem mais coisas pra fazer, então. Fora bem, venha, venha. Você vai fazer uma coisa que tu vai amar. Tu vai comprar alguma coisa do Apu pagando valor alto. Eu compro com o seu dinheiro, cara. Que isso, cara. Você tem os 51. Você tem os 50 que eu te dei, ué. Tá nas regras, não tá? Sou obrigado pra fazer isso agora, né? Cadê o Apu? Cadê o Apu? Cadê o Apu? Desmuta, Apu. Rápido, Apu. Desmuta, Apu. Vai pra sua base. Vai pra sua base. Eu desloguei, eu tô fechado o Mine. Ih, não vai dar, Lajota. Dancer, tá aí, né? Dancer, tá aí, né? Dancer, tá aí na calma, né? O que que deu? O que que deu? O que que deu? O Dan, você tem alguma coisa pra vender pro Forevinho, mano? Qualquer coisa, qualquer coisa. Rápido, eu tenho tempo. Eu tenho uma muda aqui. Opa, você tem uma muda? Então, vem aqui em casa vender pra ele. Faz o Merchedala. Quanto que tá? Quarentão? Quarentão. Chega aí, Dan, chega aí. Vamos negociar. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai sair do seu dinheiro, hein? Tô espertinho, hein? Tô espertinho, hein? Tamo junto. A última vez que esses dois se juntaram aí eu morri. Quer dizer, tenta perguntar. Você não sabe, Lajota. Você não sabe? Você é esperto, mas eu sou mais esperto ainda. Eu que vou negociar. Você não pode falar nada, ok? Vamos ver, vamos ver. Mas é interessante. Não, peraí, peraí, peraí. Você faz o que eu mandar. Então, se eu mandar você não negociar. Você não vai negociar. Você só pode falar comigo. Você não pode falar com o Dan, caralho. Então, Forevinho, a minha ordem é... Você vai falar tudo o que eu mandar, Forevinho. Dan, 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 Dan. Oi, oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Me vende essa pedra. Te vendo. Trintão. Uma pedra dessas, quanto você acha que custa de verdade, Dan? Vamos ser sinceros e abrir nosso coração. Quanto você acha que custa uma pedra? Na verdade, eu acho que custa cinquenta. Eu tava... Eu não tô ajudando. Vai, Dan, vai, Dan. Faz a festa, Dan. É um conto, né, Dan? Um conto custa pedra, né? Não. Eu tô fazendo por trinta, mas ela vale cinquenta. Nossa, Dan, Dan, que pedra bonita vale cinquenta. Eu vou comprar por um preço muito alto. Não necessariamente tem que ser negociar com você. Então, a pedra, eu acho que ela custa um conto. Mas eu vou ser gente boa e vou pagar três, velho. Tá bom. Tá bom. Pode dar a pedra já. Não, pera aí. Essa pedra é de estimação. O... Vai, vai. Tá, devolva, porque não é... Três contos não é. Ó, quinze, no mínimo. Você falou que eu tinha que pagar caro por uma coisa, velho. Eu quis pagar, mas você não tem o poder de fazer o Dan aceitar o acordo. Aí, no caso, é o Dan que não tá colaborando, desculpa, velho. Não, não, pera aí, ó. Por quinze eu aceito. Opa! Ele tá aceitando aqui, ó. Sei que tá recusando agora. A hora de você aceitar, hein. Pô, eu vou fazer isso, velho. Como assim, ó? Me dá uma pedra, Dan. Me dá uma pedra, Dan. Essa pedra é especial, hein. Ai! Quanto tempo ainda tenho? Quanto tempo ainda tenho? Eu não consigo mandar ele pra longe. Quanto tempo tenho? Quanto tempo tenho? Quanto tempo tenho? Quanto tempo tenho? Você tem... Poxa, deixa eu ver. Dois minutos. Dois minutos? Perfeito! Agora vamos irritar o Apu. Você vai colocar umas placas lá chamando de idoso, agiota. Vai alastrar e vai colocar um racinado forever no final. De graça, tá ligado? Sim, assim que é bom. Não, de graça não. Pode usar o papel dele. Pode? Ele não liga. Ei! Se você usar esse olho e pegar as placas pra ele depois, então já vira dentro. Cara, eu tô impressionado com a tua mente brilhante, Lajota. Porque você, mano... Não, você sabe que eu não sei mentir, mas ser malvado eu sei, hein. Vê se ficou digno do que você quer que eu faça. É, é, velho. Mais ou menos isso. Bota... É. Bota um Zapu idoso também. Bota umas coisas bem que vai deixar ele bravinho, né? No entanto. Caraca. Essa ficou boa, essa ficou boa. Vê o que você acha? A Blue é clone do Fora. Caraca! Bota aí loirinha do Tia. Bota loirinha do Tia. Ele não vai gostar, não. Eu tô finalizando todos com kkkkk. Por quê? Sei lá. Você tá rindo muito, né? Botei uma. Eu gostei desse serviço, velho. Esse aqui você não precisava nem ter me pagado. Botei umas! Por que botei umas? É que eu parei pra olhar pra tua cara. Ô, isso aqui você não precisava nem ter pagado, hein, mano? É, mas você gosta de ver. Nossa, isso fazia de graça. Ó, você vai te botar um assinado forever, hein? Beleza. Aqui é a comprovação do crime. Só que tem o seguinte lá, Jota. Infelizmente, esse tempo acabou, velho. Cara, eu gostei. Valeu a pena infinitamente, mano. Ótimo negócio. Bom, acabou que eu tive que gastar um pouco da grana que você me pagou. Mas, de 50 contas, eu ganhei 35. Tá no lucro. Valeu a pena que eu sei. Valeu, mano. Valeu. Beijo. Enfim, vamos partir agora pro nosso objetivo principal. Que é conseguir aumentar nossa vida e o anel da imortalidade. Mano, pra conseguir ele, é um processo bem da hora. Ele vai precisar de um diamante, uma enderpearl e mana steel. Que é uma barrinha de minério do botânia que a gente já conseguiu graças a nossa mineradora. Agora, como eu não vou mexer com a de do botânia, eu vou pedir pro deletinho poder usar os bagulho dele. Ele deixou. Então, vamos utilizar aqui. Eu coloco um diamante com mana, uma pérola com mana e uma barra de mana steel. Tá bom. A barra de mana steel eu já tenho aqui. Agora, o diamante com mana, eu só tenho que dropar ele aqui assim, ó. Boa, fizemos aqui uma pérola de mana. Agora, o diamante com mana, eu só coloco um diamante na poça de mana. Aí, foi. Boa. É, eu sei que na teoria pareceu bem fácil, mas é que uns itens até que é um pouquinho chato de fazer. E como eu não mexi com o botânia, eu tô usando deletinho. Mas, normalmente, tem um processo por trás disso daqui tudo. Porém, o que eu quero focar é o boss pra pegar o item final. Então, a gente coloca esse aqui também. Ó, dropa os itens. Ele vai pegar toda mana que tem a volta. E se tudo der certo, o ritual vai fazer terra steel pra nós. A questão é, tá funcionando ou não? Ah, gente, isso aqui não vai. Sei lá por quê. Porque tá errado. Porque tá errado. Porque tá errado. O que você tá tentando fazer aí? Eu quero fazer terra steel e os esses três aqui. Eu fiz esses três e joguei no altar. E a mana? Tinha aqui, mas acabou. Eu não sei. Eu botei o tabu de mana, só que não vai. Mas é, ó. Mano, você já tentou acender fogo sem pavio, velho? Cara, não ajuda. Bugou. Tá, LG. Pra funcionar isso aí, você vai precisar que tenha mana aqui dentro, velho. Não é pouca mana, não, LG. Não, mas como que não serve pra ter muita mana, então? Bom, tem várias formas, né? Você pode gerar mana com carvão, com experiência ou roubar do delete. Bom, a gente pode roubar do delete e usar com experiência. Qual que você acha mais fácil? Eu acho que roubar do delete é muito mais fácil, LG. Ah, então pega o deletinho. Tá boa, vamos fazer isso mesmo que dê rapidinho e aí você consegue. Oh, isso aqui eu acho que é mana, LG. Calma aí, tá vendo? Eu tenho um monte de mana esse daqui, serve? Então, serve pra gente começar, ó. Tá vendo que aqui dentro tem essas manas solidificadas? Ah, esse daqui, né? Isso. Eu acho que dá pra gente tirar a mana daí e jogar na mana pool. Só que não vai funcionar assim. Ah, não? Não, ó. Calma aí. Se por acaso tem uma varinha mágica do Botânia, tipo essa aqui que eu tô segurando... Definitivamente não. Tá, ó. Você tem que fazer o seguinte. Clica aí pra você ver. Tá vendo que ele vai mostrar tablet e o mana pool? Sei. Tá vendo? Ele tá apontado a seta pra qual? Agora tá do tablet pro mana pool. Tá, ó. Se eu jogar aqui dentro o tablet, tá vendo que ele vai tirar a mana do teu tablet e jogar no mana pool? Sim. Então eu faço isso aqui e só fica um pouco perto pra ele jogar? No caso, você vai esvaziar o seu tablet aqui, né? A ideia não é essa, não. A ideia é só juntar um pouquinho de mana aí dentro pra gente tentar jogar da pedra pra ali. Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando? Tá, você tem que... Mas deixa ela aí, né? Não, não tá não, doido. Tá maluco? Tava assim, tava subindo. Não tá não. Calma aí, deixa eu tentar. Vamos ver, joga aí. Vai, vê se vai mesmo. Tá subindo, de verdade? Tá subindo? Ah, então deixa ali, bora. Então peraí, peraí, peraí. Joga ali. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não começa o ritual, não. Não. Não começou o ritual. Tá, cancelei, cancelei, cancelei. Calma. É porque, olha só, dá uma olhada aí pra você ver o craft do... do Terrestill. É esses três itens mesmo aqui? Sim, é esses três itens, né? Só que tá vendo que embaixo mostra quanto de mana que vai usar pra poder fazer um Terrestill. Quatro barrinhas. Exatamente. Essas quatro barrinhas... Ah, é só quando eu tiver cheio aqui? Exatamente, entendeu? Se não tiver cheio, vai dar errado, mano. Hum... Então... Vamos lotar isso daqui, ó, pô. Vai, joga os outros que você tem. Então, eu não tenho não, mas a gente consegue aqui rapidão, calma aí. Ô, pô, na moral, mano, esse bug demora muito. É, então, é que essas manas solidificadas, elas têm pouca mana. Já essas Black Lotus aqui, LG, essas tem bastante, ó. Joga aí pra você ver. Essa aí. Essa não é uma florzinha rara que a gente acha no mapa? Mano, não. Essa flor, ela dropa do Galia. Quando a gente mata o Galia, a gente tem chance de dropar, velho. Joga ali algumas pra você ver. É que em alguma série que a gente jogou já, ela nasceu no mapa, cara. Te juro. Eu acho que você tá muito doido, velho. Ó, tá vendo que ele tá enchendo rapidão agora? Uh! Agora vai funcionar, né? Agora vai funcionar, mano. É só encher mana pool, jogar os item lá e GG, velho. Tá, então na hora que encher, eu vou tacar os item, né? Tá, tá cheio ou falta muito ainda? Falta meio gominho. Tá, eu vou jogar uma dessas aqui, que é a versão encantada, ó. Pronto. Foi, foi, foi. Tá, então... Aí, olha, LG. Toda magia louca aqui. Eu tinha feito isso aqui, só que tava só com metade cheia desse negócio. É, então, aí obviamente não ia dar certo não, né? Só pra garantir que vai dar 100% certo, eu vou jogar mais uma aqui, ó. Tá, você vai querer matar o Galia comigo? Eu tô atrás do Anel de Odin. Cara, eu posso te ajudar, mas assim, eu vou deixar você enfrentar sozinho. Porque não vai ter graça não, cara. Tá bom, tá bom. Minha espada vai dar muito problema pra ele? Então, ó, tem um pequeno porém, LG. Eu acho que tua espada pode dar hit kill nele. E não é interessante que isso aconteça, porque o Galia tem que passar pelos estágios pra conseguir dropar o item certo, senão ele meio que buga e não dropa item nenhum, entendeu? Ó, o problema na real, LG, é o Vorpal, mano. Pega a minha Morgan, que ela não tem nenhum encantamento. Ela só tem dano, ó. 50 de dano eu acho que tá de boa. Ela tá mais fraquinha, né? Então deixa eu guardar a minha aqui pra não usar minha sem querer. Eu vou com a tua. Então, vamos lá na área, lá. Bora, bora, bora. Então você não quer participar da batalha, você só quer ver. Não, eu quero só ver. Eu vou participar junto da invocação pro Galia ficar mais forte, mas... Eu não vou encostar nele, vai lá. Tá, é só clicar com o direito aqui, né? Isso, vai. Ó, mas se tu sair da área, o Galia despauna, não é? Não, não, não. Não tem como sair da área. Ele cria uma barreira em volta. Ah, tá. Foi! Aí, foi! Aí, ó, meu garoto. Tá vendo que tá com duas cabecinhas do lado da vida dele? Tô vendo, tô vendo. Porque tem dois players, né? Isso, vai lá, mata ele. Ô, ele tá com a minha skin. E aí, gatão? Ô, vai me bater por quê, mano? Vai, LG, vai, 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 vai. Ah, mas ele é fraquinho. Então, ele é fraquinho que você tá com a espada com 50 de dano, né, doido? Mas ele também não me deu dano. Mas, cara, pra quem tá no começo do jogo, isso aqui deve ser bem complicado, né? Mano, o problema é enfrentar ele só com itens Vanilla ou Botânia. Já pensou? É bem mais difícil, pô. É, realmente. A minha armadura, eu nem levo dano pra ele. Acho que contra a armadura, ia tá ferrado, né? Eu posso ir matando ele aqui de boa? Eu disse que você não tá tomando dano. Não, mas eu posso bater ele de boa aqui ou eu tenho que esperar alguma coisa? Pode, 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 pode. Não morre não, pô. Calma. Não, relaxa, tá de boa. Pode bater, né? Aí, calma, calma, calma. Não bate nele. Agora ele vai começar a invocar as hordas de mobs. Tem que matar os mobs. Eu vou curar ele, eu vou curar ele. Tem que fazer ele descer no chão, LG. Mas você não pode bater nele diretamente, senão dá bug. Eu vou matar todos os mobs que tá perto aqui. Isso, vai matando os mobs que tá perto. Ah, mas é um mob fofinho. Esses bobs voando também? Não, esse aí você não se preocupa, não. Mata só os do chão. Aí, ó. Quando ele parar de dançar muito louco aí, aí você pode matar nele. Tá bom. Uma hora ele para, acho. Ele para, ele para, ele para. Mano, até esqueleto lendário. Meu Deus, ele não para nunca, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, e ele pega a área certinho dessa ilha aqui, né? O Delatinho fez contado já. É, ele fez contado, velho. Posso mudar? Aí, voltou, LG. Pode finalizar agora. Ih! Yo! Ih, cadê o meu item raro, pô? Não, calma aí. Calma, 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 calma. Você matou o Gaia Tier 1. Ah, então ainda não tem item raro? Não, não, não. Provavelmente esse Gaia aí deve ter dropado um item chamado Gaia Spirit. Não dropou? Oito Gaia Spirit. O que eu faço com isso aí? Não. Com esse Gaia Spirit, você pode craftar o Ingot, que é justamente... Aqui, ó, o Gaia Spirit Ingot. Tá vendo? Dá uma olhada no craft aí pra você ver. Aí, com esse Gaia Spirit Ingot, você invoca o Gaia Tier 2. E o Tier 2 drop o item que você quer. Ah, essa aqui. Eu vou ter que fazer mais uma Terra Estil então, né? Uhum. Então, pô, olha que legal. Ela apareceu aqui agora. Aí, pô, prontinho. Agora abro minha mochila, que ela tem uma crafting table portátil dos cria. Craftito aqui a barrinha da hora. E barra de espírito do Gaia. Ó, pô, isso aqui não vai dar ruim, né? Não, vai não. Esse estágio aí é de boa, velho. Pode invocar tranquilo, sereno. Eu vou com a espada suprema ou com a sua ainda? Não, pode ir com a minha. É porque assim, LG, se você cortar o processo... Digamos, se você bater nele e dar hit kill e cortar o processo de invocação de mob, ele não dropa os itens, entendeu? Manjei, manjei, manjei. Posso começar a bater nele? Vai lá, vai lá. Por que ele foca em mim, velho? Ele não gosta de ser, por algum motivo. É que ele foca no target mais forte, entendeu? Não, isso vai me matar. Sobreviva, porra. Não, por que? Ah, velho. Vai que eu vou te ajudar, LG, vai. Sai esse crocodilo atacar eu também, sério. Mas isso aqui não dá dano, não. Fica tranquilo. Pior que não dá mesmo. Aí, ó. Calma aí, calma, calma, calma. Cadê ele? Tá, bate mais uma vez. Pra ele começar o processo de invocação. Tá, vamos lá. Aí, foi, 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 foi. Boa, boa, boa. É o mesmo esqueminha dos mob lá agora, né? Isso, é o mesmo esqueminha. Então vai ser totalmente igual ao outro agora. Só que a diferença é que agora vai dropar o que eu quero. Ele é só um pouquinho mais forte nessa versão, né? Mas de resto é igualzinho, velho. Não, eu senti muita diferença na força dele. Não, mas também é uma coisa que eu tô com os item muito tunado, né? Se tu quiser um desafio bom, velho, o bom é o tier 3, velho. Mas o problema é que ele não me dá dano, tá ligado? Então, aí é que tá. O tier 3, você só pode usar itens do Botânia. Ah, eu nem tenho itens do Botânia, Zé. Daí não dá. Vai lá, LG. Acaba com ele. Acaba com ele. Tem, 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 tem. Ah, é. Eita. Eita, viu? Mano, dropou tudo e mais um pouco. Vou pular aqui. Tá bom. Diamante de mana, não quero. Lótus, não quero. Runa, 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 não quero. Não quero isso aqui. Vontade de Cario. Eu preciso disso? É... Não, acho que não. O que você quer exatamente, LG? Conta pra mim. Eu quero o anel de Gaia. Tá, você quer o anel de Gaia? Então você tem que pegar essa caixinha que parece um dado. Tá, eu tenho duas delas e um Pinknator. Ah, é o bagulho do Wither. Fica pra você. Isso, 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 isso. Eu tenho dois dados. Eu faço o quê? Você tá vendo que nesses dados, um tá dizendo que não pertence a você? Ah, esse aqui é seu. É, porque é o meu, entendeu? Tá bom. Então não adianta nem se tentar abrir. Já o seu, você pode clicar aí e torcer pra vir o item que você quer, véi. Tomara que venha, então. Vai lá. Tum. Oxe, meu King's Law, véi. É o que eu quero? Não. Definitivamente não. Deixa eu ver no que vem o meu. Meu Deus. Uh, esse aqui quebrou esse item do chão. É, então, então, então. Tá, você falou que você quer o anel de Odin, né? É, eu quero o anel de Odin. É, então, você vai ter que fazer esse processo até conseguir o item do anel de Odin, véi. Ah, então, vamos mais uma vez aí. Só que agora eu vou mostrar só na hora que eu pegar o anel. Só peraí, só peraí. Foi, foi, foi. Valeu, valeu. Matamos mais um aqui. Vamos ver o que vai dar e... Tum. Vixe, essa é a pior de todas ali. O que que essa aqui faz? Essa aí você come e ela gasta mana em vez de comida. Não, não joga fora não, doido. Não vejo utilidade nela. Vamos para a outra, pô. Aí, galera, foi de novo. Dropou o anel aqui já. Eu falo o anel. Fala que é esse, hein? É esse. Ó, pô, calma aí. Vamos batizar ele aqui no bico da pedraxia. Não sei o que significa pedraxia. E... Meu Deus. Foi, foi, foi. Foi, o vermelho, o de Odin. Tá, eu boto ele no Babelis, né? Calma aí, calma aí. A pô, minha vida, vai subir. O que que vem depois do rosa claro? Caraca, velho. Amarelo. Amarelo. Tem uma amarela. Mas amarela é no início, não é não? É amarelo clarinho. É tipo douradinho. Que da hora. Chocolate branco, tá ligado? Mano, vamos ver o que vem na minha. Vamos ver o que vem na minha. Vai. Não vem nada. Eu já tenho tudo. Ah, não repete, né? Pô, pô, mas me tira uma dúvida. É... Como que eu vejo tudo que ela me dá defesa? Mano, pior que eu não sei te dizer, o LG. Acho que talvez só pegando o Lex com a botânia e olhando nele. Eu sei que ela dá defesa a fogo, a queda, a... Wither não dá. Então, tipo, você toma dano de Wither. Mas é algumas defesas aí, velho. Ela dá a Void também. Poison acho que dá também. Mas eu queria ela pela vida, cara. Porque, tipo, com ela já tem um montão de defesa que eu tinha... Eu tinha que andar até hoje com o anel de resistência ao fogo. Mas ela dando isso e dando esse montão de buff, cara, inclusive a vida extra, já me torna mais perto da imortalidade, correto? Mano, correto, velho. Mano, então, Apu, objetivo de hoje concluído. Essa espada. Vamos junto, Apu. E galera, quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Em breve ela já vai fazer mais coisas de evolução. Passa no canal do ManoPu pra agradecer. Porque o tadinho morreu, galera. Não, não morreu. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem gostando se gostei. É nóis, falou e oba!